Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu preciso te dizer que aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas que têm relevância, ou têm algum tipo de relação com esse tema principal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que é muito discutido e que os alunos lá do meu treinamento perguntam recorrentemente, que é quanto cobrar por uma consultoria, quanto eu devo cobrar pela minha consultoria. Se você não conhece o meu treinamento eu também vou deixar aqui um link para você conhecer e lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. E se você já é aluno e ainda tem dúvidas sobre esse tema, eu vou te dar aqui três dicas, três estratégias que você pode utilizar para precificar os seus atendimentos. A primeira maneira que você pode fazer, e é uma maneira que eu utilizo até hoje, eu ainda faço isso, é vender consultoria por assinaturas. E como é que você faz isso? O cliente ele simplesmente assina um programa de um ano, ele assina uma anuidade, um contrato, e lá no treinamento, na aula sobre formulários e documentos essenciais ao consultor, tem um modelo de contrato lá que você pode utilizar para poder ter como referência para esse tipo de atendimento, que é o cliente assina um contrato com você para você ministrar a consultoria para ele durante um ano. E todo mês você vai entregar um conteúdo para ele lá na empresa dele. Normalmente eu trabalho com 12 meses, 12 encontros, eu entrego um conteúdo por mês lá no negócio do empresário, lá no meu contratante. E esse conteúdo pode ser uma palestra, pode ser um treinamento, pode ser uma consultoria, pode ser uma conversa, um aconselhamento técnico, pode ser um bate-papo. Normalmente esse modelo, ele considera entre 8 e 10 horas de atendimentos por mês. Se você tomar como base o valor da hora de consultoria a 100 reais, que especialmente para quem está iniciando, eu recomendo que o valor da hora aula, perdão, o valor da hora de consultoria fique ali naquele intervalo entre 80 reais e 130, 140 reais. Eu acho que esse é um valor razoável, especialmente para você, se você é iniciante aí na carreira, acredito que esse seja um bom valor para você levar em consideração. Mas para efeito de calcular aqui na nossa conversa, vamos considerar que a consultoria seja no valor de 100 reais, você está cobrando aí 100 reais pela sua hora de consultoria e num programa de assinaturas você vai cobrar por 8 horas, 8 horas de atendimentos por mês. o custo de 100 reais a hora, você faz a conta aí, dá 800 reais de contratação mensal. Então, é uma receita que você tem daquele cliente no valor de 800 reais todos os meses para entregar na empresa dele, todos os meses, um conteúdo. você pode distribuir essas 8 horas em semana, você pode distribuir essas 8 horas semanalmente, você pode fazer, por exemplo, atendimentos de 2 horas, ou você pode dividir em atendimentos de 4 horas. Aí vai depender do cliente, da necessidade dele, da disponibilidade dele, da sua disponibilidade, do que é que ele efetivamente precisa no negócio dele, se é realmente consultoria, se ele precisa realmente de um aconselhamento sobre o modelo de negócios dele, ou se não, se ele está precisando só motivar mais a equipe, dar mais engajamento, treinar a equipe de vendas. E aí, nesse caso, você só precisa ir lá para ministrar um treinamento todos os meses ou duas vezes por mês, dependendo aí do tipo de contratação que você faz com eles. Mas o fato é que esse modelo de assinaturas, ele é bastante bom e tem uma vantagem. Você já garante uma receita de um ano com aquele cliente que você conseguiu contratar. É claro que o contrato, ele tem lá cláusulas de rescisão. O cliente, ele pode rescindir o contrato com você, se antecipando em 30 dias, ele pode dizer, olha, a partir do próximo mês eu não vou mais precisar, não quero mais o seu serviço. Como você também, por alguma razão, pode também pedir a rescisão do contrato, né, durante, por alguma razão, sei lá, às vezes acontece, o alinhamento não é muito positivo e aí você pode querer parar de prestar aquele atendimento e aí você, com antecedência de 30 dias, comunica o cliente que não vai prosseguir com o trabalho. Mas o fato é que se tudo correr normalmente, se tudo acontecer dentro da normalidade, você já tem ali um contrato de 10, perdão, de 12 meses. E uma receita recorrente de 12 meses, se forem de 8 horas a 100 reais, você já tem aí uma receita de 800 reais somente naquele cliente pra visitá-lo duas ou três vezes por semana, dependendo do tipo de acordo que você teve lá com ele. Então, essa também é uma boa maneira. Imagine o seguinte, se você fechar 10 clientes de assinatura pra entregar um conteúdo lá nessas empresas a 8 horas por mês nesse valor de 100 reais, você já tem aí uma receita de 8 mil reais todos os meses para 10 clientes que você vender nesse formato, tá? Então, é uma maneira muito bacana, muito boa. Eu uso hoje, eu tenho clientes hoje de assinatura, tá? Na minha carteira tem clientes que são assinantes, né? Então, a gente todo ano renova, alguns renovam, outros não, mas a gente tem lá uma carteira que é de assinatura. Então, essa é uma maneira que você pode utilizar, é uma forma de você vender a sua consultoria e essa é uma maneira que você pode utilizar pra precificar os seus serviços, tá bom? Então, a outra maneira, uma outra estratégia também que você pode utilizar pra cobrar pela sua consultoria é por pacotes e aí você pode vender, por exemplo, um pacote de diagnóstico, sugestão de melhoria e implementação de melhorias. Esse pacote, ele normalmente eu faço em 7 passos e aqui no canal tem uma série sobre os 7 passos para fazer uma consultoria completa e se você não assistiu ainda, eu te recomendo procurar aqui no canal, em algum lugar aqui você vai encontrar as playlists aqui do canal e tem uma lá que é a que trata dos 7 passos para fazer uma consultoria completa. Se você assistir essa série, você vai ver que esta série de 7 passos, ela cabe, esses 7 passos, ela cabe exatamente num programa de 60 horas que você pode ministrar em 3 meses. Seria um pacote de consultoria, um pacote fechado, o cliente compra um pacote fechado. Ele sabe que em 90 dias, ou seja, em 3 meses, você vai entrar na empresa dele, vai fazer um diagnóstico, vai sugerir melhorias e vai acompanhar a implementação dessas melhorias no período de 90 dias, ou seja, no período de 3 meses. E aí você pode cobrar 60 horas. Esses 7 passos, essa metodologia da OICOS, é claro, as empresas de consultoria, tem suas próprias metodologias, estou falando aqui da metodologia que eu utilizo aqui na minha empresa de consultoria aqui na OICOS, tá? Então, essa metodologia de 7 passos, ela cabe certinho em 90 dias, já testada há 25 anos que eu faço consultoria, então já é uma metodologia consagrada, aqui a gente utiliza, tá? Então, ela cabe certinho nesses 3 meses e você pode cobrar 60 horas, distribuir essas 60 horas nos encontros que você vai programar com o empresário nesses 90 dias, nesses 3 meses, então você divide essas 60 horas pelo número de horas de cada encontro e pelo número de encontros que você vai programar com o empresário nesses 3 meses de atendimento. Então, é outra maneira de você cobrar pelo seu trabalho de consultoria e aí você faz a conta, digamos que a sua hora de consultoria, ela vai variar de acordo com o mercado onde você está, né? As características do seu estado, as características da sua cidade, as características da classe empresarial lá na sua cidade. Então, em função do mercado na sua cidade, em função da linha média praticada pelos seus concorrentes, é também importante você fazer um benchmarking ali e dar uma olhada quanto é que seus concorrentes, quanto é que na sua praça os concorrentes estão cobrando, os consultores estão cobrando ali, é importante você saber isso também. Mas, tomando como base aqui em Fortaleza, que é onde a OICS está sediada, né? Aqui a gente tem essa política aí de em torno de 180, 190 reais a hora, mas na sua cidade, digamos que seja 100 reais a hora. você fecha um pacote de 60 horas, é só fazer a conta, né? Vai dar aí 6 mil reais que você fechou para fazer no período de 3 meses. Em 90 dias, faturamento de 6 mil reais, ok? Então, também é outra maneira de você precificar, outra maneira também de você cobrar pelo seu trabalho de consultoria. Lembrando, se você não tem uma metodologia ainda consolidada para fazer um atendimento de 3 meses, para fazer um atendimento de 60 horas, eu te recomendo assistir aqui a série de 7 passos para uma consultoria completa, que lá você vai entender direitinho do que é que eu estou falando, e você vai ver que ela cabe certinho no espaço de 90 dias, no espaço de 3 meses, e aí você já pode cobrar essas 60 horas no preço que você acha que é mais adequado para a sua cidade. Então, essa é a segunda maneira também que você pode cobrar. E a terceira maneira que você pode fazer, a terceira estratégia que você pode utilizar é uma estratégia de customização. Ou seja, você vai montar um orçamento específico para aquele empresário, para aquela empresa, em função das características muito particulares dela. Digamos que você pegue uma empresa grande, a empresa tem necessidades muito específicas. Ela quer, por exemplo, criar manuais de procedimento interno, treinar a equipe e se qualificar para ISO 9000, para a série de normas ISO, ou para 14000, que é lá a norma de certificação para certificação ambiental. Então, se ela quer uma coisa muito específica e envolve um volume muito grande de trabalho, você precisa customizar o orçamento para ela. E aí você vai fazer como quem faz a leitura de um livro. Quando você vai ler um livro, você pega um livro, você tem mais ou menos ideia de quanto tempo leva para você ler aquele livro. O que é que você leva em consideração para definir isso? O seu ritmo de leitura, o tamanho do livro, a complexidade da leitura, o tamanho da letra, o número de páginas. Tudo isso, todos esses são medidas de referência para você fazer uma estimativa de quanto tempo vai levar para você ler aquele livro. Na consultoria customizada é a mesma coisa. Você vai olhar o tamanho da empresa, o grau de complexidade do trabalho, quantas tarefas você vai precisar executar ali, qual é o tempo estimado que você vai levar para executar todo aquele trabalho e todas as particularidades, tudo aquilo que é específico daquela empresa, que é muito característico dela, muito próprio dela, você vai ter que levar em consideração para fazer o seu trabalho customizado. E aí esse orçamento vai variar muitíssimo. Não dá para eu te dizer aqui exatamente como é que você vai fazer um orçamento desse. É preciso que você observe quais são as características particulares da empresa para poder definir aí qual orçamento. Esse orçamento pode variar muito, muito mesmo, dependendo de todas essas características que nós conversamos aqui. Ok? Então, por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você me chame aqui nos comentários ou através de alguma das minhas redes sociais. Eu vou ter muito prazer em te atender, em conversar e esclarecer todas as suas dúvidas. Caso você queira realmente se tornar consultor empresarial, esteja levando a sério a ideia de se tornar consultor empresarial, eu peço que você acesse o meu treinamento. E aqui também na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, seja consultor agora. E lá eu te ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.